Bom dia, senhores. Queria falar algumas coisas antes de a gente começar a discutir a questão da originalidade de Darwin e fatores históricos em relação à evolução. Primeiro, desculpa pela luminosidade. A Inglaterra está constantemente nublada, então a casa sempre fica escura. Tentei colocar um abajur aqui, mas está bem ruinzinho. Então, primeiro isso. Segundo é que esse canal, como todo canal católico, ele acaba sendo censurado pelo YouTube. O penúltimo vídeo que eu fiz sobre ciência e religião, ele teve muito menos visualizações do que a média. Poderia ser porque ele ficou ruim, mas eu acho difícil porque é um tópico polêmico. As pessoas geralmente gostam de saber sobre isso. E também porque eu recebi mensagem de ao menos uma pessoa me dizendo que ele não foi notificado do vídeo quando ele saiu. E eu já tive pessoas me falando no passado que elas acordaram um dia e não estavam inscritas no canal mais. Isso acontece algumas vezes. Eu já vi produtores de conteúdo dizendo que eles perdem seguidores porque o YouTube simplesmente deleta. ou tira o sininho quando a pessoa liga e ele não recebe notificação, etc. Então, eu detesto do fundo da alma ter que ficar todo vídeo fazendo propaganda. Se inscreva, por favor! Aí bota o negocinho. Vai, vai, compartilha com a galera! Eu não tenho paciência para isso. Não é da minha personalidade. Mas, infelizmente, parece que eu vou ter que ficar fazendo porque muita gente assiste, não compartilha, não dá like, não deixa comentário, não se inscreve. Aí fica complicado, não é? Porque eu não estou sendo pago para fazer isso aqui. Se você não ajuda a divulgar YouTube censurando, aí fica complicado do canal crescer. Então, se você gosta do que você vê, se não gostar, fica à vontade. Mas, se gosta, tente ajudar da forma possível, ok? Tem um grupo do Telegram que eu criei. Algumas pessoas me convenceram a criar. E acho que é uma boa ideia, até porque se esse canal aqui for derrubado, é bom ter uma forma de me comunicar com vocês e também pegar um pouco de feedback em relação ao que vocês querem ouvir, etc. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a questão de Darwin e do evolucionismo, do ponto de vista histórico. A gente aprende na graduação e, certamente, vocês aprenderam no ensino médio e eu também, que Darwin foi um sujeito original, que ele teve essa ideia brilhante aí da seleção natural e desse evolucionismo que hoje nós seguimos aí na academia. E que nada antes veio, em termos de ideias evolucionistas, tirando Lamarck, que teria sido esse outro cara aí francês, viveu um pouquinho antes de Darwin e teve essa ideia evolucionista completamente errada. E aí, os dois são colocados de forma antagônica. Lamarck é ridicularizado, suas ideias são ridículas, cai no esquecimento e Darwin triunfa. E aqui estamos, não é? A verdade, como na maioria dos casos, ela é mais complexa do que essa narrativa besta, não é? Então, como quase tudo de ideias filosóficas, a gente pode traçar os princípios das ideias da Vinícius lá na Grécia Antiga, não é? Se você ler, por exemplo, o livro 2 da Física de Aristóteles, ele vai descrever as ideias de Empedócles, que era um dos epicuristas da sua época, não é? Então, a Empedócles acreditava nessa ideia muito comum entre alguns pré-socráticos que tinham duas grandes forças, o amor e o ódio, que contribuía, então, para a questão de necessidade do universo e os fatores aleatórios que se combinavam, ao acaso, dando origem ao que a gente observa hoje. Então, por exemplo, em relação aos seres vivos, você tinha uma parte de seres vivos que estavam lá se movendo por amor e ódio, quando elas se encontram, elas se combinam, se aquela combinação é funcional, ela é preservada, se não, ela perece, então você tem um pedaço de boi e junta com um pedaço de humano, então não vai funcionar um minotauro, ele morre, se um pedaço de braço de humano junta com um torso de humano e aí preserva e assim vai. Então, você vê claramente que você tem uma proto-seleção natural aí nessa ideia, a ideia de que os mais adaptados sobrevivem e os que não são funcionais morrem. Então, esses epicuristas seriam, junto com o pessoal de Demócritos, os primeiros atomistas, são essa ideia de que a natureza basicamente é necessidade e acaso e isso aí é incorporado lá no iluminismo com Newton e outros seducionistas, não é? Então, amor e ódio passam a ser gravidade e outras forças e os pedaços passam a ser os átomos, não é? Que, inclusive, também já eram lá para Demócitos e outros atomistas, não é? Então, nada de novo debaixo do sol. Então, essas ideias, elas, obviamente, já foram refutadas. Aristóteles, no Física 2, ele rebate, ele fala, olha, acaso não é uma causa, o acaso não pode ser responsável por coisas que têm propósito, que têm teleologia, que tendem a um fim. Isso é a clara marca para Platão de inteligência, para Aristóteles de uma natureza, uma essência que produz um certo fim e que ela não é reduzível a partes, a elementos. Então, Aquino, obviamente, vai se aliar a Aristóteles no argumento, melhorando mais os seus comentários lá da Física de Aristóteles. Então, você já vê que, desde os princípios ali, você tem as correntes das pessoas que aceitam um propósito, teleologia, contra o pessoal materialista, que acha que tudo é natureza, força e átomo e partes, etc. Essas ideias, elas vão chegar na Europa, não sei se por várias fontes, obviamente por várias fontes, mas uma delas seria o poema de Lucrécius, que escreve ali, mais ou menos, 80, 60 a.C. e ele coloca no papel essas ideias epicuristas em um poema sobre a natureza. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui salvo para ler para vocês. Está aqui. Coisa nenhuma subsiste, mas tudo flui. Fragmento ajusta-se a fragmento e as coisas se encrescem, até que as conheçamos e nomeamos. Fundem-se, e já não são as coisas que conheceramos. Formados dos átomos que caem velozes ou lentos, vejo os sóis, vejo os sistemas se ordenarem, é sólido que a natureza está em nós, até mais do que nossa consciência sobre nós mesmos. Tu também, ó terra, teus impérios, países e mares, a menor de todas as galáxias, também formada assim, também tu tirás, ó terra, e hora a hora vais indo, ó terra. Nada subsiste. Teus mares desaparecerão em névoa. As areias abandonarão o seu lugar. E aonde hoje se acamam outros mares, abrirão com suas foices de brancura outras baías. Então aí, essa típica ideia atomista, até panteísta, não é? Nós somos essa natureza, esse aspecto divino aí, mais do que a própria consciência, etc. Isso aí entra na Europa, esse poema, lá na Renascença, e certamente ajudou com a imaginação do pessoalzinho ali no iluminismo, não é? Então, contrário ao que se imagina, na França iluminista, o berço da Revolução, já tinha muita gente defendendo ideia evolucionista. Muito antes de Darwin. E as ideias evolucionistas ali, claramente, só pelo teor delas e o fato que elas estavam sendo discutidas em círculos mais fechados, você vê que tem um teor maçônico por trás, um teor cabalista. Você tem esse aspecto materialista, panteísta aí de Lucreste, dos atomistas, que também aparece de novo no iluminismo, com Newton, Descartes e outros. E você tem também esse aspecto mais místico que a natureza tem, ela tende a evoluir, ela em si mesmo tem esse motor de cada vez ficando mais e mais perfeita, buscando se elevar, não é? Então você vê esse pessoal aí da França discutindo esse tipo de coisa. Eu posso te dar alguns nomes aqui, eu já fiz lendo vários artigos, eu vou fazendo listinhas desse pessoal porque me diverte. Então, você tem... para citar alguns nomes, a lista é muito grande. Beno de Maillet, vou pronunciar os nomes totalmente errados, tá? Se tiver algum francês ou que falo francês, não me julgo. Pierre-Louis Moreau de Mato-Pertu, Comté de Buffon, esse é famosíssimo, Diderot, outro famoso, Charles Bonnet, outro famoso, e assim vai, né? Saint-Hilaire e outros. Todos revolucionistas, muito antes de Darwin, no século até 18, alguns deles, e já estavam aí discutindo a evolução. Outra fonte, outro local em que ideias evolucionistas eram discutidas abertamente era a Escócia. A Escócia também foi um berço do movimento iluminista e você tinha, então, ali, na Grã-Bretanha, ali era o centro, junto com a França. Então, por exemplo, Erasmus Darwin, era avô de Darwin, ele era um maçom, se não me engano, de grau 33, isso aí está, isso é facílimo de achar, você acha até qual a loja que ele pertencia, não é nada de segredo, e ele já estava falando de evolução, com essa ideia de que uma sopa primordial, a partir dela, veio, formou-se coisas na água, e aí foi evoluindo até o homem, etc. E ele fala do grande arquiteto por trás disso, que começou tudo, então, assim, ele era um deísta, maçom, e já estava aí falando de evolucionismo antes de Darwin. Então, junto com ele, tinham outros britânicos também discutindo evolução, você tem o Abbey Spencer, e tem outras pessoas que, inclusive, bolaram seleção natural mais parecido com a versão moderna antes de Darwin, alguns até acusaram Darwin de plagiarismo ou de acusá-lo de não tê-lo citado. Se quiserem nomes, para os que gostam de nomes, deixa eu ver se eu tenho alguns aqui. Professor Robert Jameson, um naturalista escocês. Robert Knox, Robert Edmund Grant, Baden Powell, alguns eram anglicanos, etc. Robert Chambers. Então, assim, tiveram muitos e muitos que estavam escrevendo sobre evolucionismo, correto? E, então, Darwin, sendo criado na Inglaterra, em Cambridge, e tendo estudado em Edimburgo, ele, obviamente, foi exposto a essas ideias, e ele tinha um avô maçom, vai saber lá, às vezes ele era maçom também, não sabemos. Edimburgo também foi o centro da revolução, por assim dizer, geológica, não é? Essa ideia de que os estratos geológicos, eles recapitulam a história da Terra. Então, Charles Liel, todo esse pessoal, Charles Darwin entrou em contato. Então, assim, o ambiente da época era frutífero para algo como o evolucionismo moderno aparecer no ramo científico. Darwin estava no local correto, exposto às pessoas corretas, por assim dizer. Ele era um cara respeitável, era vitoriana, ele escrevia bem. Então, assim, ele era a pessoa ideal para trazer essas ideias, que até aquele momento eram ainda meio nebulosas, para a tona. então mostra que Darwin não era original. Tanto não era original que Wallace, que é o cofundador da teoria evolutiva que nós conhecemos, ele teve a ideia, independentemente, quando ele estava lá delirando de malária em outro canto do mundo. Ele era outro naturalista, ele coletava, ele era pobre, não era como Darwin, de boa família, então a maioria do dinheiro que ele fazia era coletando espécimen para outras pessoas. E ele, inclusive, manda um manuscrito da ideia dele de seleção natural para Darwin, que ainda não tinha publicado O Origem das Espécies, e Darwin entra em desespero. Você tem um site só com as cartas de Darwin, tá? Então você pode ir lá lendo a história de Darwin, as cartas que ele mandava, ele manda carta para os amigos dele, dizendo tanto que ele está desesperado, porque esse sujeito escreveu antes dele. E, obviamente, os grandes membros da academia, Charles Liel e outros estimulam que Darwin publica seu livro rapidamente e eles dão um jeito de minimizar essa prioridade de Wallace, tentando colocar os dois como coautores e apresentam os dois trabalhos juntos lá em Oxford. Obviamente, eles acabam dando preferência para Darwin, Wallace não tinha a mesma eloquência, não gostava de via público, Darwin também, mas um outro problema que Wallace caiu no esquecimento é porque ele não acreditava em evolução humana, ele é, infelizmente, ele não era um católico, ele abraçou várias ideias extremamente esotéricas, de legiões aí muito estranhas, espiritismo e afins, mas ele acreditava e deu até muito bons argumentos de que seleção natural não poderia jamais ter gerado a inteligência humana. Se você quiser saber mais, procure por o problema de Wallace. Eu já abordei esse problema de outras formas no vídeo sobre o intelecto, mas essa é outra razão que ele jamais poderia ficar ali nos holofotes porque não condiz com a narrativa evolucionista. Então, obviamente, Darwin estando no lugar certo, sendo amigo das pessoas corretas, você tem Thomas Huxley, Charles Liel, como eu já mencionei, etc. Essas pessoas, algumas delas agnósticas e ateias como Thomas Huxley e outros, elas ajudam a divulgar o trabalho de Darwin. Esse pessoal estava ali envolvido com a Royal Society, Linian Society, Thomas Huxley, inclusive, ele fez um grupo que me esqueci o nome agora, mas só para ateus, agnósticos e afim, e esse pessoal percebeu o potencial das ideias de Darwin. Então, como eles estavam bem colocados na academia, eles começam a empurrar essa história e no começo a ideia de Darwin foi extremamente mal recebida, óbvio que tiveram seus defensores, como os que já citei, mas a vasta maioria dos cientistas não aceitaram. Inclusive, teve um período de algumas décadas que o Darwinismo cai no esquecimento, porque a ideia de herança que Darwin defende era completamente errônea, o Darwinismo só vai ser empurrado de novo lá para depois, no século XX, com a genética mendeliana que também não se encaixava nas ideias de Darwin, mas depois foi encaixada ali de alguma forma e assim vai, aos trancos e barrancos essa ideia foi se espalhando, mas pelo seu apelo filosófico do que por evidências, porque Darwin não produziu nenhuma evidência, porque Darwin meramente fez, ele coletava e fazia observações. Então, ele não fez nenhum teste empírico da sua teoria, ele meramente argumentou o porquê que seria o caso, fez extrapolações, ele não sabia o mecanismo de criação de variabilidade, para ele toda a variabilidade já estava lá, tinha evoluído no passado e agora só a seleção natural atua. Então, alguns naturalistas rejeitavam seleção natural, diziam que já que ela não cria nada, ela depende da variabilidade pré-existente, ela não pode fazer nada que esse sujeito está propondo, mas acabavam aceitando, sei lá, a ancestralidade comum. Outros aceitavam seleção natural, mas não a ancestralidade comum e assim vai. Então, é basicamente isso que eu queria falar para os senhores, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, você vê que tem dois elementos aí na teoria de Davi, você tem um elemento mais materialista, reducionista, que é essa ideia de, que hoje se vê muito na questão da genética, tudo pode ser reduzido aos genes e o acaso gerando novas variedades e as variedades que são benéficas sobrevivem, as que não são benéficas morrem, em pedóclis 2.0 e você tem uma turma mais mística, eles não vão se identificar como místicos, continuam sendo ateus, mas vão dizer que não, que a célula é consciente, que o organismo muta com uma certa direcionalidade e até mesmo os materialistas vão acabar dando uma direcionalidade para a seleção natural, dizendo que ela seleciona, os escritos de Darwin estão cheios disso. Todas as artigos evolucionistas, eles têm algum tipo de teleologia nos escritos 100% das vezes. Então, é impossível você se livrar de alguma coisa de propósito, se você elimina Deus, você vai acabar transferindo esse propósito para a natureza em si mesma ou para o... enfim, ou para algum alienígena que você queira definir. Então, é basicamente isso. Darwin tem antecedentes, ele herdou uma tradição, as ideias dele sequer eram biológicas em sua vasta maioria, ele mesmo diz que uma grande inspiração sua foi Malthus, que era um sociólogo, essa ideia aí de crescimento geométrico versus exponencial de população versus recursos, não é algo biológico, é algo que ele tirou aí da sociologia, errada, inclusive. Então, Darwin, ao meu ver, não era um grande pensador, o livro dele é horrível, ele mesmo admite que ele detestava metafísica, ele era bom esse contadorzinho de história, foi um bom naturalista no sentido de ter viajado muito, coletado muito, feito interessantes observações, mas em termos de pensar em teoria, ele era muito ruim, o seu livro é cheio de contradições, ele não é um pensador criterioso e os seus discípulos também o são, infelizmente. Então, é isso que eu queria dizer, espero que os senhores tenham gostado, aprendido alguma coisa e até a próxima e fiquem com Deus.